E aí galera, meu nome é Yoi e bem-vindos a mais um vídeo de hora, estamos no episódio 5 e chegamos então ao... Como é que chama? Como é que chama? Como é que chama? Esqueci, eu não sei o que do Gumo, o labirinto de Gumo, alguma coisa do tipo e deixa eu só ver para onde eu tenho que ir primeiramente, porque faz um bom tempo que eu não jogo e eu quero saber o que eu tenho que fazer, eu tenho que ir, não fale, não fala, e a gente vem para cá, então a gente caiu lá de cima e agora que eu vi que eu quase estou morrendo aqui. Bom, chegamos no lugar de plataforma que é uma parada meio louca aqui, a gente vai ter que tomar muito cuidado. Aqui tem uma parada de vida que eu vi, ah não, era vida não, era XP. Tá, eu vou vir para cá e aí a gente sobe aqui, eu não sei se ali deve ter alguma coisa... Alguma coisa escondida, né? Mas a gente está aqui no labirinto e a gente... Ah, lembrei o que a gente estava fazendo no último episódio, olha, faz muito tempo que eu não estava jogando e era isso mesmo, eu não lembrava o que eu estava fazendo. Ah, a gente está atrás de um negócio para entrar numa porta, se eu mal me lembro. Preciso de mais uma pedra espiritual aqui. E um bichinho pegou da gente, né? Um carinha pegou da gente. Como é que eu subo ali, cara? Eu preciso de um dubu-pulo urgente, cara. Bom, eu vou tentar procurar mais lugares para ir antes de ir naquela porta de novo. Ai, quase morri. Ai, vou morrer, mano. Ok, a gente vai aqui embaixo primeiro agora. Por causa disso. Ah, morri. Cara, estou gostando desse jogo aqui, mas eu tenho que aprender a tomar mais cuidado. Viu? Ok, tem uma pedra do mapa ali, ó. A gente vai conseguir usar ali o fragmento da pedra do mapa, né? A gente vai conseguir usar aquela pedra que a gente tem ali em cima. Sai, 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 sai. Nossa, o bichinho, corre! Ok. Eita, nós! Chegamos num lugar bizarro aqui. Eita, nós! Que isso, velho? Tem um ferinha BR aqui, hein? O que eu fiz? Em vez de gravar um jogo, não. Vamos! Vamos usar um poder no bicho. Roda, viu? Deixa eu só dar uma olhada aqui, que eu tenho um cristal. Olha, tem cristal aqui, galera. Deixa eu salvar o jogo aqui, então. O inimigo não é tão difícil, mas tem que tomar muito cuidado. E esse jogo, ele tem bastante coisa que brilha. Então, você tem que ficar meio esperto contra isso. E prestar atenção no mapa. Coisa que eu não fiz agora, no último hit. Ok, isso aqui é uma das outras pedras, né? Então, a gente vai aqui pegar ela. E lá em cima tem outra, né? Então, vamos subir aqui novamente. Realmente, esse jogo não é fácil, cara. Não é fácil. Eu achei que esse jogo seria um pouquinho mais fácil. Pela característica, um pouco até infantil dele. Mas, ó. Mas eu morri. Nossa, ele salvou pra mim, galera. Nossa, que alegria de vir, hein? Vou salvar aqui. Ainda bem que ele salvou depois daquele semi-boss ali. Porque aquilo ali parecia um boss, mas... Era mais tranquilo, né? Do que um boss propriamente dito. Vamos voltar aqui primeiramente pra voltar... Pra colocar a pedra lá. E ele vai liberar aqui pra gente todo o mapa. E as coisas que tem no mapa, né? Tem uma porta de quatro ali. E assim por diante. A gente não consegue ir pra esquerda ainda. Eu tô achando que... Nesse... Universo... Não é um universo que necessariamente é dito. Só tem um negócio aqui. Deixa eu salvar o jogo. Nesse lugar que eu tô... Necessariamente dito. Eu vou aprender pulo duplo. Mas é só um chute aí. Pelos lugares que eu não tô conseguindo... Chegar, tá ligado? Ali em cima é um lugar que eu não consigo chegar. Pula aí, ó. Pula aí, mano. Aí. Mataram aí aqui. Isso aqui a gente já tinha feito, né? Mas acabou morrendo. E agora a gente pegou duas chaves... E consegue abrir aquela porta ali. Mano, a chave lá de baixo eu não peguei. Que bizarro. Eu vou voltar lá. Galera, voltei aqui. Vocês não têm ideia da quantidade de vezes que eu morri. E o pior... Eu tô sem negócio pra salvar, velho. Se eu voltar, eu volto muito, mano. Cadê o cristal? Eu quero cristais de energia, amiguinhos. Me deem cristais. Vou pular por aqui. Ali tem um cristal. Nossa senhora! Explodiu tudo aqui até agora. Porque eu upei um level. Bom, finalmente consegui salvar o jogo. Tenho mais dois cristais pra uso. E agora vou upar mais alguma habilidade aqui. Se tiver bastante bicho, essa aqui é boa, hein? Ela se separa e acerta dois de uma vez só. Itens vitais restaura duas vezes mais vida. Muito boa também. Cria um elo de alma. Restaura... Uma célula de vida. Não. Eu vou pegar... Isso daqui. Porque eu sou ganancioso e eu quero bater. Mas acho que no próximo... Nossa, olha isso, velho. Tô meio dando à toa, mano. É... Uma coisa... Uma coisa que eu percebi, galera. Esse jogo aqui, ele parece ser muito casual. Mas ele não é. Tem muito, mas muita... Dificuldade envolvida. Então, assim... Se você jogar esse jogo aqui, não acha que você vai sair correndo que nem um louco e vai conseguir passar as coisas. Porque, mano, não vai, velho. Eu não sei... Tá fazendo barulho do TweetDeck, velho? Eu preciso ver isso na edição. Porque é o seguinte... Eu tô com o TweetDeck fechado e tá fazendo barulho pra mim. Epa! Chamo mais um... Um poder. O Leros! Ela era rápida, ágil e atravessava o ar com uma navalha. Aí, vamos ganhar alguma coisa pra gente... Ahn... Poder pular. Pulo duplo! Aí, falei que eu ia ganhar o pulo duplo? Vocês não estavam acreditando em mim, galera. Ok, vamos ver se a gente consegue pegar aqui, ó. Ah, beleza. Agora é tranquilo, hein? Da hora. O Ori é muito legal. Agora a gente pode voltar. É, eu nem tinha reparado também, né? Talvez eu poderia até... Não conseguir voltar, né? Da onde eu tava vindo. Bom, agora a gente tem o pulo duplo. Mais tranquilo pra gente agora. Dá pra desviar mais até dos inimigos. Dá pra ir onde a gente não tava conseguindo ir. Cai aí, vai, bicho. Tipo, aqui em cima. Ai! Ai, consegui. Ai, esse bicho é chato, né? Aquele que se divide. Ó, tá vendo que agora ele agora... Tá atacando dois de uma vez. E isso é muito bom. Vamos salvar. Tem um negócio ali embaixo. Uma célula de energia. E a gente vai devagar e sempre aqui agora. O que eu tô fazendo aqui? Não é aqui, não. Pelo que eu sei, nada lá embaixo dá pra usar com pulo duplo. Aqui dá. Não sei se dá pra voltar. Mas aqui dá pra usar. Vou salvar aqui de novo. Vou usar mais um negócio aqui pra quebrar. Nada demais. Aqui em cima não tem nada demais. Então a gente vai continuar aqui na nossa jornada. Nossa senhora. Eu quase pulei pro negócio da aranha. Ok, temos dois caminhos. Pra direita ou pra esquerda. Bom, vamos salvar. Não, vamos salvar aqui não. Porque eu salvei ali. Ai! Nossa, quase esqueci que dava pra fazer isso, galera. Ai! Mano! Mano! Buguei! Buguei o jogo! Vencei a vida! Buguei o jogo, vencei a vida. Ah, o que que tem aqui? Nada. Ai! Trumei dano nela. Esse negócio de encostar nos bichos e morrer é meio chato. Deixa eu só fazer um negócio. Vou tentar ir ali em cima. Pra pegar um bônus aí de alguma coisa. Certo? RT pra agarrar ou empurrar. Provavelmente eu vou ter que jogar isso lá embaixo, né? Então deixa eu ir pelo outro lado. Ah! Uou! Ok, era pra isso mesmo porque tem um laser aqui. Ali tem uma coisa. Dá pra gente entrar, mas a gente precisa de todas... As células de energia, mano. Se eu tiver cristal, eu consigo usar aquela porta. Vamos ver aqui o que que é essa parada aqui, mano. Célula de habilidade. Nossa, é uma célula que ela já dá um de habilidade. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Deixa eu só voltar aqui. E aqui eu não consigo usar porque eu preciso de mais, ó. Mas a gente pega aqui. Preciso de mais um. Ok, vamos pra cá depois então. Vamos voltar aqui. Vamos salvar o jogo aqui. E vamos continuar nessa cachoeira malandra aqui. Nossa, nem tinha visto o bicho ali. Tomei dano à toa e morri, velho. Ainda bem que eu tinha salvo, hein. Ainda bem que eu tinha salvo. É que tem um pilar aqui na frente, ó. Vocês veem esse pilar aqui, ó. Onde eu tô escondido. Que eu acabei não vendo o negócio direito. Cara... Esse jogo é fera demais, ó. Caraca, maluco. Uma coisa eu percebi, galera. Esse jogo aqui... Ele é traiçoeiro, mano. Não é um jogo simples nunca, velho. Isso aqui é um jogo simples. Não é. Não adianta. Não vou concordar com ninguém. Que é um jogo simples. Outra coisa que eu queria falar... É que assim... Já estamos no episódio 5. Provavelmente aí já deve ter uns... Uma hora e meia que eu já tenha jogado o jogo. E o speedrun desse jogo, galera. Speedrun é passar o jogo rapidamente. Não sei se vocês lembram disso. Mas o speedrun desse jogo é de... 49 minutos. Uou! Eu só tenho um de vida, velho. Eu tô tendo que usar minhas células só pra isso. Pra salvar o jogo, mano. Cara, isso é muito tenso. Mas muito tenso mesmo, velho. Esse jogo não é fácil de jeito nenhum, velho. Ah, eu gastei a célula. Tinha um bagulho ali em cima pra fazer. A gente tá voltando tudo que a gente já tinha subido, né? A gente só tem um negócio aqui e a gente tem coisa. Eu vou... Vou usar isso daqui. A gente tem uma alavanca pra aquela parte ali. Agora a gente já pode subir por ali. E eu vou parando o vídeo por aqui, galera. Teve bastante corte, mas... Cara, esse jogo é muito difícil. Não é fácil, não. Então, muito obrigado por vocês terem assistido. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E deixe seu joinha aí pro Ori, mano. Olha que bicho bonitinho, galera. Olha aí. Não tem como você não deixar um like por causa dele, hein. Então, muito obrigado. E é isso, ok? Fui! E é isso, ok?